Depois de eu comer a suja dessa vadia Eu lavo o pão na pia Pode chamar de puta Lava o pão na pia Pode chamar de puta Me chama de safada Puta, safada Pai De lado você me pega De quando tu me catuca Pode chamar de puta Pode chamar de puta Safada Que piranha Me pega, me catuca 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 De comi no tim Eu catuca do fim Minha porra desse teu cozinho Eu catuca do fim Minha porra desse teu cozinho Ei, vincinho Ei, vincinho Lembra de mim Eu sou aquele cara que estourou o seu grelim Eu sou aquele cara que estourou o seu grelim Vobora Ei, vincinho Lembra de mim Eu sou aquele cara que estourou o seu grelim Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ou começa a puto pouco, começa a puto pouco Começa a puto pouco Enquanto tu fome e bebe, cheira, fica muito louco Ou começa a puto pouco, começa a puto pouco Começa a puto pouco E com a trava, prende e solta Deixa que os cria resolve Sei que tu tá molhadinha Então joga a buceta pros lortes Ainda é dia, tá suave De noite nós dois resolve Vem que a xereca lisinha Bate o Preston Barba no box Vem que a xereca lisinha Bate o Preston Barba no box Vem que a xereca lisinha Bate o Preston Barba no box Bate o Preston Barba no box Depois eu comer a sujada e essa vadia Eu lavo o pão na pia Lava o pão na pia Lava o pão na pia Vai tomar no cu, porra DJ AG o Gringo É a bancão recorde E a DJ AG o Gringo Consistente